Durval vacila, Rui tenta chutar e a bola sobra para Juan, que manda para fora. Juan chuta de fora da área e a bola passa perto do gol de Magrão, mas vai para fora. João Paulo bate da entrada da área, mas Magrão defende. Finalmente sai uma tabela entre Edmilson e Everton Felipe, Edmilson chuta para o meio da área, Gabriel Xavier chuta o vento, e sobra para Diego Souza que precisa chutar três vezes para fazer. Que gol chorado da gota. Cobrança de lateral de Juan, Juninho raspa de cabeça e a bola sobra para Rui, que chuta de bico e faz o gol do empate. Não deu tempo do rubro negro vibrar com seu gol. O improvisado Ronaldo assistiu o gol de um lugar privilegiado, não marcou, ficou só olhando. Após cobrança de falta do Coritiba, o velho Magrão faz uma boa defesa. Velho no bom sentido. Juan cobra na área, João Paulo toca de cabeça e Magrão, para variar salva o esporte. Zagueiro Matheus Ferraz se abestalha, e Vinícius ganha a bola, toca para Juan, que rola para Kleber. Cara a cara com Magrão, ele não desperdiça. É a virada do Coritiba. O esporte entrou dormindo no segundo tempo. Matheus Ferraz. Que fase miserável. Zagueiro bate cabeça, e Diego Souza recebe na área, domina, mas o gol era muito fácil para ele fazer. Só gosta de gol difícil. Everton Felipe cruza na área, e Gabriel Xavier tenta de cabeça, e Wilson defende. Ela ainda toca na trave, mas Diego Souza desvia certo e não desperdiça. Gol do esporte tinha que ser chorado. Do que que é isso? Que dedo é esse? Realmente, a fase de Matheus Ferraz não é boa. Que zagueiro é esse meu Deus? Deve estar querendo sair do esporte. Juan cobra falta com perigo, e São Magrão faz excelente defesa. Mais uma vez salvando o esporte. Cobrança de escanteio, Lucas Claro sobe mais alto que todo mundo, e testa firme para o fundo das redes de Magrão. De novo o improvisado Ronaldo, não sobe nem marca ninguém. Com Diego Souza já andando em campo. A bola é cruzada na área, e Cleber chuta firme. Rip Shelly é que salva a pele do esporte. Juan chuta a bola para longe. O Diego Souza quase engole o árbitro vivo. Ele vai na onda, e expulsa Juan. Fim de um jogo muito ruim. O esporte, joga mal e desorganizado. Eu acho que não treina. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e compartilha com os amigos, e não esquece de se inscrever no canal. Fui. Fim de um jogo.